Gente, vocês estão muito desanimados, não dá? Cadê a galera que participou do desafio de quem disse, Berenice? Quem que participou, deixa eu ver. Estão ansiosos pro resultado? Arriscaria fazer um O, mas eu não quero ficar sozinha. Vocês vão fazer O comigo de volta? Então vamos lá. O! 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 Vamos lá, pessoal. Acho que uma grande dúvida que todo mundo tá tendo é por que o Grupo Boticário está aqui em Campos. Por que uma empresa de beleza, ou de varejo, ou de perfume, tá fazendo num ambiente de tecnologia, num evento de tecnologia? E aí eu tô aqui pra contar pra vocês. Essa resposta tem três partes. Primeira parte é que a gente também é uma empresa de tecnologia. Hoje a gente tem cerca de 4 mil lojas. E aí puxando a sarjinha pro nosso lado de tecnologia, pra manter essas 4 mil lojas, duas fábricas, centros de distribuição, operações em vários países, de perto. A gente tem uma TI de cerca de 300 pessoas. 300 pessoas é quase o tamanho de uma empresa média de tecnologia. Então a gente faz muita coisa. Eu também sou dessa área. Prazer, essa Estela. Eu sou cofundadora da área de inovação em tecnologia do nosso laboratório Botilabs. E tô aqui também pra conectar com tudo que tá acontecendo, todas essas novas tecnologias. Pra que a gente traga pros nossos negócios. Então, além de uma empresa de varejo, além de uma empresa de beleza, a gente também tem uma empresa de tecnologia que roda mais de 2,5 pentabytes de dados nos nossos sistemas gigantes. Segunda resposta, a gente também é uma empresa de inovação. Não sei o quanto de vocês conhece a origem da nossa empresa. A gente começou há 40 anos atrás como uma startup. O que hoje são mais de 4 mil lojas, um dia foi uma farmacinha que fazia o creme batido numa batedeira caseira. Então o ambiente de startup, pra gente, está fomentando isso, faz parte do nosso DNA. A gente precisa, a gente acredita nisso porque é o nosso histórico. E o terceiro momento, se vocês perceberem, a gente pouco falou de produto, a gente pouco falou de marca no evento. Porque a gente tá aqui pra ouvir vocês. A gente entende que daqui pra frente o consumo é muito jovem. As pessoas que vão vir trabalhar com a gente são muito jovens. E a tecnologia vai ser muito importante pra tudo que a gente for fazer, desde agora, pra todo o nosso futuro. Então a gente tá aqui pra ouvir vocês. E com isso eu deixo um convite. Convite não. Três convites. O primeiro convite é, passem no nosso lounge. A gente tá lá pra ouvir. Pra ouvir vocês falarem de produto, pra ouvir vocês falarem de tecnologia. Pra vocês apresentarem as ideias, as startups de vocês. Que esse é o momento que a gente tem uma total abertura pra mostrar o que a gente faz. E pra conhecer o que vocês fazem também. O segundo convite é que hoje à tarde, no final da tarde, às 5 horas, a gente tem uma palestra. Na verdade, mais um bate-papo. Com dois dos nossos principais líderes de inovação do grupo. Nicolas, que é o nosso CIO, Head da Transformação Digital do grupo. E o Paulinho, que é o nosso Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento. Que vão falar um pouco do desafio deles de trazer inovação pro nosso mercado. E toda a trajetória deles de inovação, de vida, de tecnologia. E o terceiro, aí vocês vão conhecer um pouco mais, no final do dia, a mecânica. Mas a gente vai chamar pessoas pra conhecerem a nossa fábrica e descobrirem como é que a gente faz em tecnologia, em inovação, direto lá em Curitiba. Ok? Vou passar agora pras meninas de redes de inovação, que vão anunciar o resultado do nosso desafio de quem disse, Berenice. Obrigada, Estela. Gente, eu não sei se todo mundo sabe, a gente lançou quarta-feira um desafio pra marca Quem Disse Berenice, que é uma das marcas do grupo Boticário. Quem aí participou do desafio? Aê! Boa sorte, gente. A gente vai anunciar agora o vencedor do desafio. A gente vai chamar o vencedor aqui no palco pra agradecer ele. Mas o vencedor ou a vencedora vão receber o prêmio de 5 mil reais durante a palestra das 5 horas da tarde, diretamente das mãos dos diretores de inovação do grupo Boticário. Tá bom? O nosso desafio, pra quem não sabe, a gente queria saber qual era o futuro do batom. Qual é a próxima inovação relacionada a esse produto que é o queridinho das mulheres. Então vamos lá? Val, quem que ganhou? Pessoal, antes de anunciar o vencedor, a gente gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês. A gente recebeu mais de 30 propostas e propostas boas, que até dificultaram um pouco o nosso processo de avaliação. A gente levou mais tempo do que a gente esperava avaliando essas propostas, porque elas foram muito boas mesmo. Então, baseado nos critérios do regulamento, a disputa foi muito acirrada, muito acirrada mesmo. A gente demorou pra definir o vencedor. A gente queria premiar todos, mas não é possível, né? A gente só vai premiar um. E o grande vencedor do desafio foi... Ítalo Varenga! Aê! Vem aqui, Ítalo, pra gente te agradecer. O prêmio você vai receber depois dos diretores de inovação do grupo, mas a gente quer te dar um abraço aqui. A gente escolheu a proposta do Ítalo baseada principalmente no critério de inovação. É uma proposta super inovadora. E a gente tá muito feliz de dar esse prêmio pro Ítalo, porque ele de fato se destacou. A gente tá muito feliz com a proposta que ele mandou. Uma salva de palmas, pessoal, pro Ítalo! Gabi, agora é com você, hein? Gente, agora a parte mais legal. Quem aí veio de outro lugar que não é de São Paulo? Quem tá de caravana? Uma galera, então significa que todos vocês gostam de viajar, certo? Então, assim, quem tá por perto, se aproxime, porque a gente preparou muitas coisas. boas pra vocês e muita gente passou lá e falou assim, ah, mas eu não posso ganhar um brinde. A gente não dá brinde, pessoal. A gente dá presente. A gente dá perfume. A gente faz as pessoas ficarem ainda mais bonitas e cheirosas. Então, eu tenho um desafio pra vocês agora, né? E como percebi, a galera aqui é bem engajada. E a gente vai fazer uma coisa especial aí, assim. Não sei se vocês estão preparados. A gente vai convidar a galera mais disruptiva aí do rolê pra vir fazer uma dancinha com a gente. Mas, assim, não é qualquer dancinha. A gente preparou alguns super exclusivos presentes, muito especiais. E aí, quem ganhar, a gente vai dividir aí por três, nove... na verdade, três grupos. Podem ser três grupos de três pessoas. Então, vamos ter que organizar aí quem vai ter coragem primeiro. Então, já corra, porque tem uma limitação de nove pessoas. E aí, a turma que ganhar, né? O grupo de três pessoas que ganhar, vai receber um presente mais mega especial que a gente reservou pra o melhor momento que é hoje. Nove pessoas. Vai ter que ser por ordem de chegada aí. Montem suas turmas. Já tem que ser de três. Já monta suas turmas. Aham, três trios. Mas, ó... Dependendo da procura, a gente pode abrir uma exceção e ter mais um. Mas, por enquanto, três. Três trios. Fica aí, fica aí. Quem sabe a gente fica bonzinho, nosso coração, e vamos ver. Mas tem que fazer barulho, tem que torcer, tem que ter movimento. Podem vir, podem se posicionar aqui. Vamos ocupar o palco todo. Separa bem pra galera poder votar em quem vai ser melhor. Vai bem lá pro fundo. Cadê a caravana de vocês, pessoal? A caravana de Brasília chega aqui no palco principal, velho. Vem aqui, João Paulo. Chama a galera aí, rapaz. Chamei mais, porque quem tiver mais barulho vai levar o superprende aí. Então... Ô, galera da USP, sai do LOL. Vem aqui. Caravana do Acre. Uhul! Ó, pra não falar que foi injusto, eu dei a chance de todos eles chamarem os amigos, tá? Depois, se ganhe... Não adianta reclamar que não ganhou. Você para mais um pouquinho aqui. Vocês mais pra lá. Vem mais, vem mais. Não, tá muito junto aqui, vem mais pra cá. Não, vocês... Um pouquinho junto, um pouquinho junto. Vai mais pro cantinho. Vocês mais pra lá. Então... A gente vai fazer um aquecimento. A gente vai fazer um aquecimento. Por favor, tomem cuidado. A gente não quer que ninguém se machuque, tá? DJ, por favor, vamos fazer um aquecimento aqui com o pessoal. Pra eles entenderem qual coreografia que eles vão pensar em um minuto. Vocês vão ter um minuto pra poder criar. É, mas primeiro vocês vão ouvir pra dar uma treinada. Depois vocês vão ter um minuto pra poder fazer aí uma conexão rápida. Não, o DJ vai soltar o som para mim. Agora é só treinamento, só treinamento. É, essa é a música que vocês vão dançar. Eu tô dando a oportunidade de vocês fazerem uma preparação rápida. Mais uma vez, mais uma vez, pra eles sentirem melhor o espírito. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que dá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que dá um arraso? Estou ansiosa pra ver o resultado. Ó, então agora vocês vão ter um minuto pra poder pensar o que vocês vão fazer. E aí só pra alinhar com o público, caravanas que vieram, a gente vai ser o juiz. A gente vai decidir. Eu gosto de decidir coisas, acho que vocês também. Então a gente vai assistir. Cada grupo de uma vez, eles vão ter o tempo que eles quiserem. E aí a gente vai votar. A gente vai fazer barulho. Quem fizer mais barulho, a turma que for mais ovacionada, vai levar o nosso super presentes especiais que a gente preparou ali pra eles. Vamos fazer um treinamento de como que vai ser então. Que tiro foi esse que dá um arraso? Que tiro foi esse? Parou, 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 parou. Aí a gente vai fazer. Por favor. É um treinamento. Tá, então eu preciso que vocês me ajudem. A turma que vocês mais gostarem, que vocês acharem que tem aquele molejo, que tem assim uma sedução, ou que são só amigos de vocês mesmo, a gente vai gritar, tá bom? Ó, já tiveram aí o tempo, vocês estão preparados? Quem vai querer começar primeiro? Alguém se voluntaria? Hã? Tá bom. Aê, aqui um grupo... Vamos se afastar, deixar o palco todo reservado pra eles. Não vale roubar ideia, hein? Ó, o último grupo lá, por favor, se afaste. Vamos deixar eles aqui tomando o espaço, todo o espaço para eles. Obrigada. Obrigada. Podem ficar mais pro meio, assim. Pode se sentir a Beyoncé, não tem problema. Estão preparados? Tem certeza? DJ? Por favor. Acabou. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Foi o tempo de vocês, parabéns, parabéns É, tá meio fraca, né, pessoal? Vocês não acham que eles merecem? Agora vamos de novo Não, tem que esperar o final pra poder a gente dizer Agora é só um parabéns pela performance, coragem, ousadia Agora vocês tomaram coragem, querem ir? Tá bom Pode ir, pode ir, se posicionem Tão confortáveis? É assim mesmo, pode mandar o som Então tá Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que dá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que dá um arraso? Uhul! Parabéns! Uhul! Parabéns! Assim, depois deles Tão um pouco nervosos? Eu sugeri que vocês fossem os primeiros Vocês que não quiseram Agora tem a pressão Tão posicionados aí? Tem até cena Tudo certo? Tudo certo? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que dá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que dá um arraso? Por favor, por favor Se reúnam aqui os três grupos Momento muito esperado aqui Quem vai ganhar os nossos presentes exclusivos Que a gente preparou pra esse momento Qual que é o nome aqui desse time? Qual o nome? O time Vida Louca Aqui Aqui temos E o quê? Temos o E o quê? Mexe a raba Palmas pra não mexer a raba Palmas para o E o quê? Palmas para o Vida Louca É, pessoal Hoje a gente Eu acho que o Mestre Arraba ganhou Obrigada Mas assim Vou dizer pra vocês Como o Grupo Boticário ama vocês A gente ainda tem mais oportunidades De vocês se envolverem com a gente Então, assim Vou dizer uma coisa que é melhor Do que essa coisa que a gente fez agora Mais tarde Quando a gente for bater o papo Falar como que a gente faz inovação e tecnologia Todos os dias Na prática A gente vai fazer mais um momento E a gente tem mais presentes pra vocês Porém A gente tem uma coisa mais especial do que isso A gente tá ali E muitas pessoas falaram assim Ah, ok Mas como que a gente faz pra saber Isso, assim Mais perto Como que eu vou saber Que vocês realmente tem uma fábrica super incrível E tem laboratório de inovação E tem isso e tem aquilo A gente reservou Aí uma experiência fantástica Incrível De três pessoas Que vão poder conhecer um pouco Desse universo De inovação Tecnologia E a nossa fábrica Lá em São José dos Pinhais Lá no Paraná E aí Vocês estão sabendo aqui Que lá No momento da Depois da palestra Enfim Durante ali Vai ter movimentos E aí vocês vão ter a oportunidade De ter essa experiência mega legal Agora vamos entregar aqui Os super presentes dos vencedores Maravilha Vocês me ajudam Pega aí Pessoal Mas só pra gente comemorar assim Vocês não querem ficar de pé? Tá calor Vamos ficar de pé Por favor Vamos gente Vamos ficar de pé Todo mundo pessoal Vamos lá Todo mundo se pressiona aí Pera que a gente vai fazer Um encerramento em grande estilo Por favor Mais pro lado Deixa no chão Pra vocês dançarem também Por favor Isso Tá na chuva É pra se molhar Não é? Vem Vem Vamos gente Pode abrir aí o espaço Que agora todo mundo vai dançar Em sincronia Vamos lá Última vez Pra comemorar Vamos lá Vem gente Vai me deixar aqui sozinha Amigos Vamos vocês Tudo bem Vamos lá DJ Uhul Que tiro foi esse Que tiro foi esse Que tão arraso Que tiro foi esse Que tiro foi esse Que tão arraso Maravilha Agora vocês Agora vocês vão ganhar Os seus presentes E pessoal Cinco horas Vocês tem a chance De ter outras experiências Aí com a gente Apareçam Por favor Os presentes Os participantes Como a gente é muito legal A gente vai dar presentes Pra vocês também E o de vocês Vai ser o mega especial Cadê o mega especial deles? Ah O deles é especial Mas o deles Eles ganharam Vamos tirar uma foto Aqui gente Pode olhar Pode olhar A gente deixa Tem Malbec Elisê Tem batom De QDB Eu adoro Tem de tudo Tem pra todos os gostos Cadê? Vai chegar Calma Vamos gente Uma foto maravilhosa Vamos Aqui ó Mais perto Junta mais Aqui Aqui tá bom? Ai Então pera Meu Deus Eu quero tirar uma selfie Nos meus momentos de famosa Já que eu não sou influencer Cadê meu celular? Vai Maravilha Uhul Obrigada gente Cinco horas A gente vê vocês Oi Ah Cinco horas Vamos lá Você pode ganhar vários presentes E ainda uma viagem Pra uma experiência Na nossa fábrica E centro de inovação E tecnologia Obrigada gente Obrigada gente Obrigada gente Obrigada 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 Obrigada